Aceitado 2 Que era um jogo que eu gostei Só que eu sei que a galera disse que o 2 É mais legal E bom Eu Não pretendo fazer mais uns vídeos Dessa semana de jogos assim Aleatórios, talvez eu Depois desse aqui, daqui em alguns dias Eu faça uma live, jogando alguns jogos aleatórios Do Switch, só que vários Ao invés de fazer esse esquema de 20 minutos De um jogo só O do Paper Mario ficou meio chato, né? Porque só teve diálogo, então eu imagino que um dia Eu faço aí de novo, vai ser o único que eu Vou fazer duas vezes, talvez em live, não sei Ah, seria legal Não sei, fazer em live E aí mostrar mais um pouco do jogo, só que aí Ah, não sei O Mega Man eu cheguei a jogar Uns 2 minutinhos Porque eu fiquei muito, muito curioso pra jogar Só pra ver se era o mesmo Mas pelo que eu entendi eles são um pouquinho Diferentinhos do 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 original, né? E sinceramente eu não gostei de jogar Pelo menos esse Eu só joguei esse, esse aqui ó, nem joguei Eu lembro que eu tentei Ah, verdade, Metroid 2, né? Ele é daqui Cinco minutinhos Nossa, deve ser meio bunda de jogar Links Awakening Hum, esse jogo é uma... Tudo bem que fizeram um remake, né? Dele e tal Mas pô, tem essa versão aqui, eu tinha esquecido Dá vontade de jogar Mas sei lá, como tem um remake eu acho que seria mais interessante O fucking Tetris é engraçado Mas, bom Já cheguei a jogar algumas coisas aqui Eu não lembro se eu joguei Não joguei Eu não sei se ele é um jogo Eu não sei se ele é um jogo Spin-off Ou é um Dreamland igual a esse Eu nunca sei, mano Eu fico meio confuso sobre Kirby Tem tanto Kirby que eu não sei quais são Mesmo ou não E esses aqui, mano, será que são jogos que valem a pena? Nunca joguei Fico pensando se vale a pena Esses Oracles aqui Porque eles não tem, né? O... Por exemplo, o Links Awakening aqui Até quero jogar, mas Não sei se vale a pena Porque tem um remake que um dia eu queria jogar Já pelo remake Agora esses dois Como não tem outra versão Eu só não sei se eles são bons Ah, não sei Mas tem muita coisa aqui que eu não joguei, mano Eu tenho que fazer uma live depois Fazendo... Metendo louco O Mario Tênis eu cheguei a jogar Uns 30 minutos Eu lembro que eu falei que eu queria até Pensei em jogar o jogo inteiro Eu fiz um vídeo Eu tentei fazer sério Eu não lembro Só que aí eu joguei um pouquinho sozinho E eu achei chato Não sei O esquema, o ritmo do jogo Eu achei meio pesadão Meio lento Caramba, Mario Golf Eu tô pra jogar Não joguei até agora Tem bastante coisa aqui Pra jogar, cara Nossa E eu lembro que eu tô querendo fazer isso Já desde o início do ano Se você tá vendo Eu não cheguei a jogar Mas ó É esse aqui que eu quero jogar Já faz um tempinho aí que saiu Super Mario Land Aqui tá os outros Mega Man Mega Man 1, 2, 3, 4, 5 Meteram vários já De cara A capa... As capas são bizarras, mano Capas de Mega Man são muito estranhas Eu sei que as originais eram piores ainda Mas... Essas são bizarras Mas hoje a gente vai jogar Esse aqui Mario Landzão Não sei que porra desses dois jogos deveria ser Mas vamos lá Tem filtro CRT? Eu não lembro Mas é isso É meio engraçado Porque acho que esse foi o primeiro, né? Jogo do Mario Portátil Eu lembro que ele era bem mais cagado Aí depois fizeram O Mario Land de verdade Os dois Porra, mano É no mesmo console E ainda assim fizeram bem melhor Não tem música Jogo não Não tem música E essa música... Essa música é muito boa Essa música é muito legal Mas, cara Olha o bagulho que eles fizeram Impressionante como isso aqui Foi feito assim E o Mario Land 2 É no mesmo console E é 3 milhões de vezes melhor Ou seja Realmente os caras só não sabiam Como fazer na época Ah, pra que que tem o cano? Essa música é muito bacana, mano Tá Ele anda Ele anda Mas anda meio... Pra frente ainda Ah, eu voltei tudo Olha, ele anda e para E não dá pra voltar, ó É como se fosse jogar o primeiro Mario É como se fosse jogar o primeiro Mario Eu comecei a jogar o primeiríssimo Mario Todo truncado Tem alguma coisa no meu braço Para, porra Lembrar que tem o tempo Até agora eu tô achando legal É tipo o primeiro Mario Bem... Mais difícil de mexer Era um jogo que eu até tava querendo jogar sozinho Mas sei lá se eu vou ter interesse de jogar até o final É meio esquisitão De jogar, né? O controle Acho que eu... Acho que eu vou focar mais em terminar o Mario World Que eu tava querendo jogar E o Mario 3 Né? Só que o Mario... Sei lá São jogos que eu já conheço Então não tem a mesma graça que jogar esse Cara, eu vou perder o bagulho Ai, porra Bati a cara do negócio Não! Eu tenho o poder de Deus Ah, essas faces são longas, hein? O que que seria aquilo? Tá, isso é o que eu mereci Calma Eu não tô... Eu não quero fazer a face toda de novo Pera aí O que que é isso? Cara... É aqui o final da fase? Parece que eu buguei o jogo Cai... Que isso? Ai que minigame estranho Bom... Vou deixar aqui Caso alguma hora eu queira jogar Cara... Eu acho que não vai dar pra jogar 20 minutos disso não Mas vamos lá Qualquer coisa eu jogo mais alguns do Game Boy Peço 65 moedas só de uma fase Ai viado Não, mano Pera aí, mano É difícil de mexer Porque tipo, você não consegue controlar enquanto tá em... Assim, dá pra mexer E... O casco dá dano Ok... Estranho Mas... É muito difícil controlar enquanto você tá no ar Ah, eles... O casco explode Vai ser muito difícil mexer Mas tá sendo divertido de se jogar Ai... 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 O bicho é aquele Só porque dá vontade de correr Vai ser... Ai, meu Deus Bora Meu Deus, finge que não aconteceu Sério? Que bom que ele não volta Nossa, o OneUp é um coração Eu lembro que eu já vi Vídeos sobre esse jogo, a galera fala que Era desse jeito algumas coisas Por causa que Por causa das strides, né Muito pequenas Eu quero muito pegar o poderzinho, mano Eu quero muito pegar o poderzinho Porque assim eu consigo Eu quero ver se eu consigo Chegar e pegar o poder Ah, tanto faz Eu nem sabia o que o negócio fazia Meu ouvido, mano A fase só começou Mas eu lembro que cada Esse jogo é meio que ele vai indo pelos Países lá, pelos mundos Mas eu tô jogando pela Pela setinha, mano Se ficar jogando pelo controle Pelo analógico vai ser meio meme Vai ser meio zoado Eu tô jogando pela pura Setinha Que porra foi essa Cara, tem um monte de moeda lá em cima Boa Ai, porra Consegui uma vida Olha a música do bagulho E não dá pra voltar, mano Teria que ter ido antes Senta, mano Ai, meu Deus Marcos Porra Tá foda, pera Nossa, que bom que ainda dá pra voltar Nossa, que bom que ainda dá pra voltar Como é que chega lá em cima É... Como é que passa? Medo Não dá pra pular e bater no chão Não dá pra pular e bater no chão Nem sei se isso daria pra fazer no... No... Nos ma... Nossa, ele caiu muito rápido Nem sei se dá pra fazer isso nos mares clássicos De... Bater com a bunda Não sei se é só no... Super Nintendo Ah, é aquele esquema? Cara, não conseguiu nenhum poderzinho ainda Minha orelha WhatsApp Essa foi a recompensa WhatsApp Cadê o dedo do meio Nossa, que quarto seco Um OVNI Um OVNI Beleza, um OVNI Cara, acho que já deu Treze minutinhos Gostei do jogo Eu até ia fazer... Jogar ele inteiro Tipo, sozinha Mas eu não sei não Se eu vou fazer isso Gostei do game, mano Mas não me deu... Não me prendeu tanta atenção Quanto... O... Super Mario Land 2 Eu pensei que tinha uma curb Nessa versão aqui Mas... O... Nossa, vai dar Tem o cab do Advance Que eu tenho que dar uma testada Depois O Mirror Não sei o que Mas... Não Eu gostei Mas não me prendeu tanta atenção Pra querer Nossa, vou jogar até o fim Deixa eu ver o que que se trata Esse jogo Pelo jeito Cara, existe coisa de movimento No Game Boy Pelo jeito é um spin-off Eu não fiz aço Cara... Que... Que isso? Pega o motion Meu Deus Meu Deus O bagulho pega o motion Desculpa Eu sei que eu só ia jogar O Super Nintendo Eu sei... Eu sei que Eu sei que Eu só ia pegar O Super Nintendo Eu só ia jogar o Mario Só que porra Eu fiquei muito curioso Só jogar esse Não vou mentir Que esse jogo é legal jogar Cara, que doideira Tipo, que jogo louco, mano Game Boy Isso aqui Tem noção disso Cara, esse jogo é... Cara, esse jogo é realmente Genuinamente Divertido Isso aí é meio chato Que ficar pegando puzzle Ou tutorial Nossa, mas o jogo é difícil, mano Ainda mais que eu tô jogando com fio Jogar sem fio Tirar o fio Como é que se jogava isso Com o Game Boy Com aquela tela escura O ruim desse jogo é que o motion fica meio zoado Porque não dá pra sincronizar Vai ficar tudo meio torto Tipo, ele só sincroniza no início e se vira No caso, que eu faço Tipo, ele só tem um jogo Só tem que acabar Ah, esse é o botão Fold your console Assim, tá Ah, eu vou pra onde, mano? Não sei se tem que pegar isso Cara, esse jogo Tá me surpreendendo muito É pra apertar ou é pra mexer? Tá o tempo pra acabar Não, mano, eu não aceito isso Que sacanagem, pô No final do jogo eu vou morrer Eu não tô entendendo, pera O que é pra fazer? Ah, eu tinha que virar pra cima Cara, essa fase é longa Essa música tá me irritando Não Vamos, mano, bora, bora Cara, jogar isso com motion, mano Olha o jogo, mano Depois quero ver de quando ele foi lançado Nossa, a música tá me deixando louco Vou ter que virar bem pra baixo Ah, agora sim Ah, eu genuinamente achei esse jogo da hora Mais legal do que o outro Dá pra acreditar só por causa que ele tem gimmick Meu Deus Isso é bizarro Ah, porra Gostei pra caramba Eu tô quase caindo Mas... Cadê? Gostei Gostei mesmo desse jogo Ainda mais jogar no Pro Controller, mano Agora no Switch Switch mesmo, mano Não sei como é que vai fazer No controle do próprio Switch Mas, bom O vídeo já tá bem extenso Falta 10 segundos pra tocar aqui o cronômetro Mas, enfim Deu pra jogar dois joguinhos Esse aqui eu gostei mesmo Mesmo, mesmo Não esperava por essa Mas, bom É esse o vídeo Espero que tenham gostado E a gente se vê Em algumas... Em algum vídeo aí Faz tempo que... Não é sempre que eu faço vídeo É geralmente uns 2, 3 vídeos por mês Então, qualquer coisa É assistir as lives aí Que tem todo dia Praticamente Tchau Tchau